Amor, eu olhei para você, amor, ai eu vou dizer, meu Deus, eu olhei para você, amor, e quando eu estava lá na fundo, eu só estava lá no fundo, eu falei que estava lá no fundo, eu falei que estava lá no fundo, eu só estava lá no fundo, eu vou falar lá no fundo hoje, ai assébia, amor, eu olhei para você e vendo Deus cortando um laço de morte, o Senhor falou assim, eu corto laços de morte, oh glória, por causa da fé que você tem, oh glória, eu leio para você, minha filha, oh glória, e Deus me fez uma viagem na minha mente agora, a laia séria e me calava séria, oh glória, eu leio para você, e Deus me tira da cidade de Limeira, o imicrã da aia séria, oh glória, só que quando Deus me tirou de Limeira, Deus me tirou do estado de São Paulo, eu leio para a daia séria, oh glória, e eu falei, o que que está acontecendo, Senhor, Deus me parou na sua, oh glória, 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 Por que Deus me leva na Bahia? Tem parente lá, filha? Tem parente? Sua mãe está lá Sua família está lá, olha aí Por causa de que você não está salvando hoje Eu olhei pra você, minha filha E Deus coloca a letra C Nas suas mãos Alabam, dará, 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 sébia Oh glória Oh glória Deus coloca a letra A Não tem teu medo Orimicã, dará, 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 sébia Oh glória Deus me coloca a letra F Oh glória Oh glória Falei, o que está acontecendo, Senhor? Deus falou assim para mim Fala para ela Que um dos que eu visite Toco na saúde hoje É na vida do calipro Lá pra cá, lá pra sébia Oh glória Deus falou, eu orei Pra lá eu esperar você na glória Abre a tua boca 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 Abre o que está do teu lado Diz para ele, irmão Deus não é fofoqueiro Eu não A Angélicavel A Angélicavel Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Deus falou assim para mim Fala para ela Oh glória Deus falou assim Fala para ela acordar de madrugada Essa noite Meu Deus Deus falou Porque essa madrugada Tu vai fazer uma oração Em favor da tua família Oh glória Oh glória Deus falou assim Porque através dela Orar hoje Eu vou começar a trabalhar Oh glória Eu vou começar a alcançar Oh glória Deus falou assim Eu conheço a fé dela Oh glória Eu conheço o quanto ela é fiabitemente a mim Oh glória Deus falou assim para mim Fica tranquila minha filha Porque eu te abraço aqui hoje Oh glória Eu falei abraço Oh senhor Oh glória Deus falou assim Meu filho Oh glória Eu abraço aqui Oh glória Dá um abraço nela Filha É isso Dá um abraço nela É isso Esse é um abraço de Deus Porque Deus falou assim Abraça a Ana hoje Ele é bandarava Calava séria Oh glória Aleluia Deus toca no teu coração hoje Deus acrescenta Meus dias de vida na terra Oh glória Deus falou assim para mim Oh glória Ela vai ter que vivenciar Eu fazendo no meio da família dela ainda E ela saberá que eu sou Deus Por excelência Assim que isso se for Não aposto em toda a justiça E você abre a boca para dar glória